O Lucas nos chama, né? O Duque na Alta Vans para aulas profundas. Se você está só aqui, né? Vai para aulas profundas, você encontrará o quê? A baleia. O leviatã. E aí, com esse confronto? Porque aqui é só piadinha. A gente até 30. Mas vai para as aulas profundas. O que é que você vai encontrar nas aulas profundas? Tubarão. A baleia. E não sei o que mais. Tem até peixe elétrico. Tem gente que não quer nem falar isso. Como eu falo no mar profundo, estou fora. E também, né? O acompanhamento dos casais nos primeiros anos. Acompanhamento do momento das crises na vida familiar. O padre falando ali, eu bem quietinho. Eu queria até colocar o capuz. Gostaria de vir à casa. Daqui o casal, um tempo, a agenda está abarrotada. E eu, corre-corre. E a gente não tem tempo de ir lá. Às vezes, é o agente pastoral. O casal que está trabalhando, atuando aqui. Às vezes, o EJ, o SC, é muito pastoral. O SC está lá. Mas pastorais, não sei o que, a filha do pai naquele momento. É que Nossa Senhora realmente tem um diferencial. Mas aí, ela adoece, ou deixa, está faltando. E percebe, nota-se a ausência. Mas o porquê? O que está acontecendo? Aí você tem que ir lá. Olha a questão da proximidade. O pastor tem que dar a vida para as suas abelhas. É Ezequiel 36. Tem que transformar o coração. Porque o coração do pastor não é de pé. Isso é sim. Eu vou retirar esse coração de pé. Ele colocou no coração de carne. Porque o coração do pastor tem que ser esse. Misericórdia, hoje, como é o erro do bom, único e eterno, o sumo pastor, que é Jesus. Dê uma vida, pai. Olha como é complicado o amor, não é? O amor é... É, não é fácil, não. Não é fácil. Então, acompanhamos o momento das crises da vida familiar e da realidade da morte no seio da família. Nossas irmãs, a senhora que veio voar há pouco tempo, com medo de sentir isso, não é? O deprimento era a presença. E lá, existe a pastoral hoje, não é? A pastoral da... Não é? Não sei lá quem. Quando morre, vão ajudar lá, não é? Visitar a família, continuando lá. Essa solidariedade. É importantíssimo. Porque você perdeu a pessoa, não é? O meu bi. Agora, eu estou sem um bi. Como é isso agora? É outra realidade. Cadê o apoio? Aquele que era meu apoio, né? Que estava ao meu lado. Aquela que era minha companheira, que estava ao meu lado. Eu estou sem. Isso muda, gente. Gente não. Não é minha gente. Meus irmãos, é mais nosso. Meus irmãos. Isso muda. Isso muda a vida. Eu não conto mais. Não tenho mais com quem dividir de maneira direta. Pela proximidade, a unidade. Não tem uma lacuna aqui. Tem que chegar junto. Então, isso também é importante. É questão pastoral, né? São caminhos pastorais para ajudar a realmente viver esse amor para todo o sempre. Para todo o sempre. Isso é o matrimônio. Sacramentos matrimônios. É para todo o sempre. O capítulo 7. Reforçar a educação dos filhos. Os números 259 a 290. Estamos ainda no momento de agir agora no tocante. A educação dos filhos. Então, trata-se de um breve e realista tratado sobre esta realidade tão gente e complexa no contexto familiar. Como educar nossos filhos para a vida e para Deus. Torná-los cristãos autênticos no segmento. No discipulado de Jesus Cristo. Com a televisão 24 horas, a internet 24 horas. Agora, o Zap, o Face e não sei o que mais. Onde vocês traçam uma meta, uma linha, um caminho e o mundo destrói esse caminho apontando N caminhos. N possibilidades. Que questões e infrações. E segundo, põe tudo abaixo. Eu digo sempre. Você vai aí, mas hoje 24 horas está pouco. Porque vocês estão lidando aí com a mídia. 24 horas. Antigamente, chegava um horário, né? Eu já peguei isso aí. Também. Chegava um horário e começava a... Saia do ar. André, não. Está aparecendo. E ele vai me perguntar a idade. Pois bem. Ficava aquele só chiadelo, chuvisse, né? Hoje, você tem a gosto do freguês. Porque se tiver uma NET, uma Sky... 200 canais. 200 canais. É a gosto do freguês. Quem quiser passar o dia, a noite, só com o canal do Esporte, tem. E outras e outras opções, né? Águas sujas, mas águas líquidas também. Por onde vai navegar? Aí é educar os filhos hoje. Para ter esta maturidade de saber. Ter o discernimento de fazer sempre a opção. São pelas águas líquidas. Eis o desafio para os senhores e senhoras. Eu também tenho sempre a batuta, né? E não são mais coroentes, mais coroentes, rapazes, velhos. Como é difícil. Porque entro também na vida religiosa. Hoje eu estava em uma reunião. Nesse instante eu estava, né? Mas é por força do ofício. Quer dizer que o meu antecessor não atendia celular. Não respondia as mensagens e tudo mais. Aí agora eu estou fazendo o contrário, né? Não é para dizer que eu sou o melhor. Mas é porque você é o superior. E tem que dar uma resposta. Se alguém está ligando, a mão liga. Mas que enche também tudo. É hora que a gente é amado lá. Então, a força do ofício que é obrigada. Por mim eu nem ligava mais por isso. Mas assim, para dizer que é bonito quando dá um comento, né? O amor para bons filhos, educados numa realidade de hoje. E não só nessa questão, né? De valores, mas do pluralismo religioso também. Um filho é espírita, o outro é da universal, o outro é da... Nós temos um confrário que mora em nossa cúria, jovem. Então, o pai é espírita, os pais já são separados. Conversa por aí a história. Separados. Foi criado com a avó. Depois, ele queria ficar morando com o pai, a mãe puxou. Vem para cá. Ele é louco pelo pai e a mãe é louca por ele. Olha, a mente e o coração dele é do meu filho. Isso está um samba de crioulo doido. Como é que estruturalmente está essa criatura? Agora, inteligente isso, mas eu mandei para a terapia. Para ver se arrumou um pouco. Sereniza um pouco essa complicação. Aí, assim, o pai é espírita. A mãe vai idosíssima, só pensando... Inclusive, recentemente fez uma plástica, não sei por onde, lá para ficar o corpo mais... E ela é bonita, e ela é nova, bonita. A avó católica, católica, uma santa. A mulher fala sorrida. Sabe o santo que você vê pelo celular? Ele é sereno, transmite paz. Esse é o santo. Mas ela me dá gosto de conversar com ela, de estar com ela. Então, a avó católica, a filha dela, que é a mãe desse que eu conflato, vaidosa e sem religião nenhuma, separou-se do pai, o pai é espírita, já tem outra família, e o irmão dele, protestante. Resolva a salada e me diz depois o pai Augusto. Isso aí. Fica missão para vocês. Missão impossível para vocês. Eu só quero o possível. Mas para dizer isso, é a realidade. E quando se tem um filho que está no mundo das drogas, e outras situações, como me dá? É isso aí. Se não tiver, e se não for por amor. Bom, o capítulo oitavo, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, compreendo os números 291 a 312. Este é o capítulo cuja temática foi mais discutida e realçada pelos meios de comunicação. Infelizmente, o clima de polêmica e certa superficialidade na colocação das questões prejudicam grandemente o sereno acolhimento do que o pátrio está propondo. Então, no horizonte de misericórdia, Francisco descreve e apresenta princípios e sugestões para o discernimento pastoral perante situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor nos propõe para a família. E isso aqui ainda gerou, ainda está gerando, porque também não foi aquilo que eu disse, quem estava esperando? Algo dedutivo, prontinho, será assim. Porque eu queria assim, agora você está liberado, os casais estão liberados para isso. Porque eu queria assim, a norma, né? Isso aí é muito normativo. O Papa não foi. O Papa não foi.